Os parlamentares, membros da Comissão de Constituição e Justiça, escolheram o deputado Camilo Martins, do partido Podemos, como novo presidente do colegiado. Advogado e ex-prefeito da cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis, Camilo está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para onde foi eleito com quase 45 mil votos. Primeira honra muito grande, no meu primeiro mandato, já ter um desafio e uma responsabilidade muito grande, que além de ser deputado, é presidir a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Nós somos novos membros, tem pessoas muito experientes que poderiam, muito melhor do que eu até ser presidente, e eu tive a honra de ser escolhido por eles. Então, aqui nós vamos imprimir um ritmo de muito trabalho, mas trabalhar em conjunto, de forma colegiada, para lutar e melhorar sempre o Estado de Santa Catarina. É isso que a gente vem para trabalhar aqui na Assembleia, mas principalmente agora na Comissão de Constituição e Justiça. Camilo Martins também falou sobre quais devem ser os primeiros desafios à frente da Comissão de Constituição e Justiça. Os desafios que o governo do Estado, agora nas próximas semanas, deverá estar encaminhando primeiro a reforma administrativa, que nós temos que estudar muito bem, mas vai ter N projetos que virão para a Assembleia Legislativa e a Comissão de Justiça, tudo passa por ela. Eu, como advogado que sou, muitos anos já na advocacia, quero imprimir um trabalho de forma muito coerente, dialogando muito com todas as classes, com todos os poderes, para que a gente forma bem harmoniosa, sempre encontre a melhor solução para resolver os problemas que apareceram ao longo desses anos. Além do presidente, Camilo Martins, também integram a Comissão de Constituição e Justiça os deputados Volney Weber, do MDB, escolhido vice-presidente, Fabiano Dalluz, do PT, Júlio Garcia, do PSD, repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil, Ana Campagnolo, do PL, Márcios Machado, do PL, Thiago Zilli, do MDB e Pepe Colasso, do PP.